O hype caiu, os amigos sumiu, só que ouvi com a ajuda de Deus Dizendo filho esses caras só pensam nele, pensa em mim, seu amigo sou eu Ansiedade batia em qualquer hora, um dos maus do século não é só meu Usava tudo que eu via na frente pra preencher o vazio do tamanho de Deus Se eu largar tudo e ir pra boca, amanhã ninguém mais fala meu nome Fala em dinheiro, os amigos separa, cê tá sem hype, os amigos some Só minha família se importa comigo Isso aqui não é raré, amamos o hip-hop, batalha do norte Isso aqui não é rolê, amamos o hip-hop, batalha do norte O que você faz? O que você faz? É, só tem galáxia que eu tô chegando Dentro de quatro batalha rageando o crano Moçando com os caras que é foda, é a pena por causa da palavra, ganando bala de titânio Foda-se o que você pensa pra chegar no mano Só que minha viena essa mente tá entrando Que a pro conteúdo é o quarto, eu tô falando As ideias pra mentir eu já tô jogando Eu também jogo internamente, e para a mente você não dá mal Tu tem bala de titânio? O seu vai poder chover bala, que chover bala house Sei que cê rima mal, na verdade, não me desespero Eu tenho uma força de Gracione e Barbosa, então de bala eu já virei sete belo É, sete belo, sério, na moral, agora eu falo que eu regresso Sete belo e Gracione, amor paralelo é sucesso Deixa eu te ensinar uma coisa, agora eu falo, na batalha eu sou sagaz E se chuguei em bala dentro do meu corpo, não repara que eu tô acelerado demais Pode crer, tô puro no alto, porque o rap e o jabama Não sou paralelo, mas sou do sexo, eu não sou paralelo, não sou paralão Mas, oh, oh meu Deus, na verdade, eu rumo pro papel, porque eu não uso o chapéu Eu sou mamona, não tiro meu peito do céu Oh, tira seu peito do céu, tá dentro de um avião, tudo bem Agora eu falo pra você que é batalha, eu sempre rumo e vou além Ele é paralamas e eu sou, mas que legal, eu sou um verso no fundo do meu quintal Nossa, que clichê, esse aí não foi não Porque eu sei que de batal, você falou de avião De avião, o verso o jabá sabe Eu recebo o chapéu com isso e você é o avião na fave Mas quem falou, jabão, mas você é lolo Na adrenalina, você tá forjando pra caralho Parece o Bolsonaro com 7 quilos de cocaína Agora eu falo que é o defeito Você, o que eu pergunto, eu pergunto e a resposta Eu que tenho a frase de defeito Eu mantive o assunto, você que passou vergonha Eu não sou o Bolsonaro, e nem isso o jabá sonha Bolsonaro é vergonha, tem que ele se conha O que vale mais, o presidente com 7 quilos de cocaína Um MC com uma folha de maconha O que é isso? Aê, vamos pra essa batalha, meu família Vamos lá É o pique, é o pique Aê, vamos lá, votem, votem com justiça Demorou? Quem finalizou? Foi a minha direita, meu camarada japa Quem acha que deu japa? Faz barulho Ao contrário, quem acha que ela de sobressaiu E acha que Bia foi melhor, faz barulho 1 a 0 pra camarada Bia, ele sim Chapala, esse beat não? Isso, esse Tem que ser um tradicionalzão Você pode botar a mão pra cima Aqui ó, mãozinha E só tem duas opções Como você vai escolher Vai morrer, vai matar Vai matar, vai morrer Tem duas opções Como você escolherá Vai matar, vai morrer Vai morrer, vai matar Sim, ô, 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 ô Eu sou um avião Tipo com o Tom Camão Porque eu sei que o jabão É centro do bom E nem que a luz do bom de entrada Mas eu rimo pra favela Eu sou um revólio Sou do Mike Tipo o Carlos Mariquela Você perdeu semana passada Agora é um covarde Nesse campo do bom Eu sou um cantor do bis E hoje é chocolate Viu? A diferença disso tudo Sem besteira E você é a macote Que só vive na banheira Pode crer Na rima sem faixa Chocolate sou eu Porque eu sou manda A rima fora da caixa Você não entendeu O jabão que interfere Faz o juveval E tu dormo De bumbum e miere É, entendi o que cê falou Tudo bem Em questão de batalho Agora eu falo pra você Em brasa Mas eu sou diferente Com o Pluton De leite coreçado E o ovo da pasca Sou eu que faço lá em casa Pode crer Se eu faço o ovo da pasca em sua casa Eu não entendi nada Então se olhar no espelho De vergonha seu rosto vai ficar vermelho Tô enterrando o gato no chão Como se ela fosse um coelho É como se fosse um coelho Esse é o assunto Você tenta gozar no vídeo Pela que é cinco segundos Vamos lá 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 Não sei que eu perdoe a minha roupa Tome, tome, continua Camarada Minha rima é estática Sinto segundos Satisvação, rapaziada Eu sou uma máquina Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E só eu me solto A minha energia Vem pequena, apanha, ela puxa pra fora da putaria Mas você sabe que eu sou um cristalheiro É o cristalmino a gozar em nós Vuba de pedreiro Vuba de pedreiro Vuba de pedreiro Você perdeu e levou a surra Já para aceitar perder Vuba de pedreiro 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 Tranquilo de minha família Computado Receba 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 Todo mundo, graças a Deus Pera, graças a Deus Pera, pera, pera Pera, pera Pera, pera Pera, pera Dá pauzinho Que essa daqui é doida É, se você se conhece ou não conhece Se abraça aí Vamos fazer um parede Tá ligado? Tá ligado? Pera, pera Pedir votação Aê, ó o pique É, família Se abraça aí Dá uma mão Quando eu puxar o clima Tá ligado? Todo mundo segue o chão Vou e vou dar punha Que é que levanta Tá ligado? Bora chapão Bora chapão Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Pera, pere, 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 pere Se você não valorizou, alguém tem que valorizar Tá vendo mano, esse é o assalto Devido 30% pois ele que me botou lá no palco Ninguém acreditou em mim quando eu não tinha nada Minha questão de acreditar é de ter cambiada Se você não acredita, o meu corre também valeu Ninguém quer ser empresário, então eu me tornei o meu Entendido, isso é verdade na questão Eu não tinha empresário, fui perigosa de fusão Se não pegou a verdade em cima da linha Eu cheguei onde cheguei com o dinheiro de poço aqui É de almoço, é de fusão também Eu vou prestar lá logo, eu sempre valorei Na maioria dos meses não saio, eu vim de fusão também A pena que sopremei, tu não é orgulho pra ninguém É de almoço, é de fruta, é orgulho sim Porque aí cê dá valor à luta Mas sabe que eu falo pra você que é hilária Aqui cê tá no 90 da RJ, eu fiquei na rodoviária Eu também fui pra rodoviária, cê tá fudida Eu sei que pra fazer freestyle, não aguenta a liga Eu vim de busão, mostrar que eu sou foda no improviso Eu volto de avião e você vai voltar comigo Eu vou voltar com o terceiro carabonso Mas eu volto com a bolinha, paguei seu passar de dinheiro Eu não me aconso, namorau em praça Cê vai me levar pra sua terra pra me ganhar você na sua casa Namorau em praça Namorau em praça Namorau em praça Faz maluco pra batalha Muito foda, muito foda, muito foda Receba Graças a Deus, pai Graças a Deus, pai Graças a Deus, pai Receba Galera Agora é sério, batalha muito foda Muito foda Mas aqui tem dois MCs não sonhadores Precisamos que vocês votem com seriedade E votem com justiça, beleza? Quem finalizou Foi a minha esquerda, Bia Quem acha que deu Bia à minha esquerda? Faz barulho! Pelo contrário Quem acha que deu Japa à minha direita? Faz barulho! Bia, bate pra uma padrinha aí, minha família Bia! Bia!